Os olhares perplexos ao entendimento das sombras e de jardias de Vasconcelos. A única coisa realmente maluca é ser normal. Viver a vida como se existisse sentido. A realidade é uma grande ficção. Buscar a certeza encontra-se com a solidão, sendo a loucura a própria lucidez. Portanto, o entendimento é o delírio. Encontrar a sabedoria é perder-se na ignorância. O melhor mesmo é saber ou não saber, pois na prática não existem perguntas. O mistério é óbvio das coisas. A imagem que criamos corresponde à ilusão que vemos. O que é a cegueira? A hermenêutica dos significados definidos. Com efeito, a dialética, a afirmação da negação. Portanto, o medo é a criação da liberdade presa ao espírito esquecido. O que deve ser decifrado? A cognição não pensada. A mudança. A negação do futuro. O passado. O presente escondido. Desse modo, qual o significado do insignificado? A sabedoria. O que é o pensamento? A ausência da compreensão fenomenológica. A linguagem. A manipulação da estrutura psíquica da memória. Além do infinito. A distância do infinitólogo. Deus, o inferno construído, como se fosse o paraíso, o céu, o mundo diabólico invertido. Sorte, então, daqueles que não existiram. A realidade é a bestialização da continuidade. A existência do mesmo caminho. O que devo dizer às vossas sombras? A dignificação da escuridão. O silêncio profundo do próprio silêncio, a escolha do tempo perdido. O que preciso, em síntese refletir, a inexistência da compreensão, os últimos sinais, o passamento das sombras, o que é a fantasia, a imbecilização da imaginação. Edjar Dias de Vasconcelos. 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 Dias de Vasconcelos.